No vídeo anterior, nosso foco estava na MP da Liberdade Econômica. Nós estamos vendo as reformas do governo Bolsonaro, ou pelo menos foram propostas realizadas no caso da Previdência. A Liberdade Econômica também já andou. Claro que tem pontos ali que nós vimos que são para o futuro, precisa de mais leis, mais outras reformas. E agora nós vamos discutir o Plano Mais Brasil. O Plano Mais Brasil foi apresentado pelo governo no ano passado, já no segundo semestre do ano passado. E ele tem basicamente um esqueleto de três PECs que apareceram, que foram enviadas ao Congresso. Nenhuma dessas PECs ainda foi aprovada. Todas estão tramitando no Congresso, algumas bem lento, talvez até paradas, outras de vez em quando acordam. Já ouviu, modificadas também. Mas como não tem um documento final, não dá para também ficar discutindo sempre que sai que vai modificar alguma coisa. É por aí. Então vale a pena pegar o que foi enviado, que é quem vai dar base por esse documento. Que é um documento que, assim como na aula passada, também é um documento do governo. Então nós estamos vendo aqui a proposta do governo, entendendo qual é a leitura que o governo atual faz da economia. Nós não estamos... Esse aqui é esse o objetivo. Entender a cabeça de quem está no governo, como nós fizemos em outras vezes. E claro que durante a apresentação, alguns pontos, como eu fiz na apresentação passada, eu vou relativizar alguns pontos. Mostrar, olha, isso aqui tem que tomar cuidado. É isso aqui que eu concordo, eu discordo e tal. Mas a ideia de... Não faz muito sentido. E eu sei que o governo atual desperta ódios e amores. Mas a gente está querendo fazer uma discussão técnica, né? Nós não estamos querendo, claro, nas redes sociais, no bar, é festa. Todo mundo tem direito, canelada, por aí. Mas aqui a ideia é tentar entender o que passa na cabeça do governo, para daí entender, tirar uma posição. Você não precisa concordar, discordar. Daí vai de cada um. Mas para a discussão qualificar, é preciso entender o que está acontecendo. E é esse o objetivo desse vídeo nessa aula. Então, tentar entender um pouco a perspectiva do governo para as PECs e durante a apresentação, claro, fazendo, quando eu achar necessário, alguns contrapontos. Então, vamos lá. Plano mais Brasil, as três PECs. Durante a apresentação, nós vamos falar de cada uma delas. Bom, está aqui o diagnóstico. O governo enxerga que tem um problema de ajuste fiscal e tem um crescimento sustentável. Não é muito diferente do que outros economistas pensam e eu penso. Eu tenho aquilo que eu falei para vocês de duas crises, que é uma coisa que eu venho martelando há muito tempo. Claro que tem leituras diferentes. Mas eu creio que muita gente concorda que nós temos um problema estrutural, problema estrutural na economia. Discordamos da solução. Durante o curso eu comentei isso. Alguns dizem, olha, é política industrial. Outros, olha, não. Quem fazer são reformas. Mas tem um problema também fiscal de curto prazo que muita gente, um número razoável de economistas, concorda que tem. Alguns, até um ano atrás, achavam que tinha. Agora estão questionando. Mas não vamos esquecer que desde pelo menos 2015, mais precisamente final de 2014, nós tivemos várias equipes econômicas, governos diferentes e todos, sem exceção, reconheceram a necessidade de um ajuste fiscal. Então, a leitura do governo, nesse sentido, pelo menos para mim, é uma leitura bem padrão. Um ajuste fiscal, crescimento sustentável. Para ajuste fiscal, eles estão querendo receita e despesa equilibrada, reduzir a dívida. Para despesa e receita equilibrada, a ideia é teto, previdência. Previdência a gente já discutiu. Teto a gente já discutiu. Teto vem do Temer. Previdência foi feita no passado. E a ideia de descentralizar recursos, e aqui é uma coisa bem desse governo, né? Aqueles tinham um lema, inclusive, de mais Brasil, menos Brasília. Nem sempre esse discurso se reflete tão claro na prática. Mas é muito difícil também. Mas está aí, está presente. No outro lado, a ideia de privatizar e liberar alguns fundos. Vai ter uma PEC só para os fundos. O governo tem vários fundos que têm dinheiro lá. No entendimento da equipe econômica atual, esses fundos seriam melhor utilizados ou para financiar algum gasto ou para abater a dívida, reduzindo a pressão fiscal que a dívida faz. Com isso, com ajuste fiscal, sobraria mais dinheiro para o governo investir em infraestrutura ou outras áreas importantes. Talvez ciência, tecnologia, educação, essas coisas. Então, esse seria o plano. No outro lado, para o crescimento sustentável, que vai gerar mais emprego, né? Mais e é bom, pelo menos espera-se, melhores empregos, mais e melhores. A ideia é ambiente de negócios, que vai levar ao crescimento sustentável. Nós discutimos isso já quando falamos da MP de liberdade econômica. Segurança jurídica, falamos lá. Eles acreditam que com isso nós vamos ter menos juros e mais crédito. E, finalmente, a abertura comercial. A abertura comercial é uma dessas reformas que anda meio devagar, quase parando. Embora seja, talvez, a mais importante, o Edmar Baixa, eu já devo ter falado isso quando falei da abertura, chamou a abertura comercial de mãe de todas as reformas. Então, a mãe de todas as reformas, talvez, esteja deixando um pouco a desejar. Mas, então, tem essa, digamos assim, percepção de... Tem dois frontes. Tem um fronte fiscal, com as medidas que estão aqui na caixinha do fronte fiscal, e tem o fronte do crescimento sustentável com outras medidas. Um levaria mais dinheiro para investimento, outro para mais emprego e outros fatores. Então, esse é a, digamos assim, o painel de onde vão sair as medidas que nós vamos discutir. Bom, o que eles alegam é que o descontrole das contas comprometeu o crescimento do país. Aqui, na minha leitura, isso é parcialmente verdade. Realmente, o descontrole das contas contribuiu para essa crise ficar deste tamanho, mas o país já tinha problemas de crescimento anteriores ao descontrole da conta. Esse crescimento aqui, forte, aí, de sete e poucos, aqui é 2010, é atípico. É atípico e nós temos um problema sério de produtividade que é anterior até a essa questão fiscal. Mas é muito provável que o descontrole da conta tenha contribuído já para essa pancada aqui, essa despencada de crescimento em seguida de duas quedas seguidas muito forte. Aqui tinha uma expectativa de recuperação. Aí veio a pandemia, né? Essa previsão de 2% já era. O que deve acontecer é uma queda aí de mais de 4%. Nem cabe no gráfico. Acho que o governo está falando em menos 4% alguma coisa. O mercado, acho que a última vez que eu olhei, salvo engano, em torno de uma queda de 5%. Bom, mas aí foi a pandemia, não tinha como antecipar esse movimento. Isso aqui, como eu digo, é do final do ano passado, 4 do 11. 4 do 11, né? Eu acho que é isso. Esse 29 é que não pode ser, deve ser 19. Mas, então, havia essa ideia de recuperação. Bom, isso aumenta o nosso problema. A pandemia deixou o nosso problema, que já era difícil, ainda mais difícil. O governo gasta mais que arrecada. Eles estão apontando que há seis anos o Brasil já começa o ano no vermelho. É o que eu estou falando. É o problema dos déficits, né? A gente vem tendo déficit o tempo todo e eles estão mostrando esses déficits. Nós já discutimos essa questão, o déficit primário. Só que aqui é do setor público inteiro, não só do governo. E a previsão de déficit, que, insisto, com a pandemia, essa barra aqui vai lá para baixo. Mas muito para baixo, assim, a pandemia é melhor nem pensar. E essas daqui, vamos ver o que vai acontecer. Se o governo conseguir, se a pandemia acabar esse ano, é o primeiro se. E esse aí não é uma coisa que dependa de economista, né? Se a pandemia vai acabar ou não esse ano depende do próprio ciclo da pandemia e da expectativa que desenvolva uma vacina ou coisa do tipo. Se a pandemia acabar esse ano e o governo conseguir aquela ideia de o gasto da pandemia fica na pandemia, pode ser que tenha uma redução, mas é desse déficit gigante que vai ter em 2020. Se isso não acontecer, é complicado. A gente pode estar caminhando para um período de... Nós já estamos com muita dificuldade, pode ficar ainda mais difícil. Hoje, as próprias autoridades reconhecem que o Brasil está com dificuldade de rolar a própria dívida. Foi o argumento usado para autorizar o Banco Central transferir o recurso para o Tesouro para ver se ajuda, porque a situação já está complicada. Aqui é a despesa total do governo, o setor público consolidado, são os três setores. Esse número deu uma certa polêmica, mas, assim, é alta, entendeu? Quer dizer, não vamos brigar pelo 49,2%, mas é alta e com a crise ela ficou mais alta ainda em relação ao PIB, porque houve a queda do PIB, né? Então, é uma questão complicada e tem que ser discutida. Bom, quais são os piores problemas, segundo o diagnóstico da equipe econômica, né? Os piores problemas que eles enxergam. Previdência, que foi enfrentado com a nova Previdência. A nova Previdência é a reforma da Previdência. A Previdência, como vocês veem, ela sai aí de mais ou menos 5% do PIB e está chegando a 9% do PIB em 2018, 2019. Vai encostando 9% do PIB, é um valor forte. Mas aí, com a nova Previdência, a ideia é controlar esse elemento. O segundo forte, juros. Os juros, aqui a ideia são as privatizações que diminuiriam o volume da dívida. Quando nós falamos sobre privatizações, a minha leitura é que privatização deve ser feita mais por questões de eficiência, né? Se perceber que a troca da gestão pública pela gestão privada naquela empresa, naquele setor, gera ganho de eficiência. A questão fiscal, na minha avaliação, ela é secundária. Claro, se puder, vem ótimo. Por mais, se fosse eu que tivesse discutido o programa de avaliação, eu daria muito mais ênfase no crescimento. Mas aqui, eles também não estão dizendo que não é importante essa parte da eficiência. Só estão levando, discutindo o lado fiscal, até porque o foco desse documento aqui nessa parte é fiscal. Mas tem essa ideia de privatizações, junto com a redução de juros, que também aconteceu. Mas o juros, vocês veem, ele chega a quase 90%, desculpa, quase 9% do PIB em 2003, ele cai e agora ele está mais ou menos 5%. É como se a Previdência e o juros tivessem trocado de lugar aqui no gráfico, né? Ela vai de 5% para 9%, esse aqui vai de 9% para 5%. Finalmente, pessoal, estão botando aí em torno de 5% do PIB, isso é setor público consolidado, não é só a União. Então, cuidado, se alguém for pegar os dados do Tesouro Nacional, que eu conversei com vocês lá no nosso encontro, vão encontrar números um pouquinho diferentes, mas é porque aí lá é só a União. Aqui é setor consolidado, estamos aí gastando em torno de 5%. Não tem uma tendência de crescimento, claro, como a Previdência pegou aqui, mas é um valor significativo. Então, são as três despesas significativas e aqui, então, vem a nova administração pública, que é a reforma administrativa que está andando no Congresso. A ideia da reforma administrativa é flexibilizar um pouco a relação de trabalho no setor público, diminuindo salário de entrada, mudando a questão da estabilidade e mudando o processo, até o processo de seleção do setor público muda, um pouco com essa ideia de dar mais dinamismo, reduzir a quantidade de pessoas e mudar os planos de incentivos. Então, grosso modo, é o que está se pensando na reforma administrativa, que também anda, não anda, para, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Bom, a explosão da dívida pública, a gente já tinha comentado há pouco tempo, aqui no curso nós já discutimos isso, é um salto gigante, ela sai de mais ou menos 50% do PIB, 51,5% em 2013, para 80% do PIB, isso é setembro de 2019. Então, vocês estão vendo que realmente é um salto considerável. Em seis anos, ela cresce quase 30% do PIB. Esse salto aqui de 2013 para 2014, em um ano ela cresceu 10%, depois ela veio. E agora com a pandemia, com a pandemia ela já está chegando em 90% e deve, segundo várias projeções, passar de 100% do PIB por conta do gasto da pandemia. Então, vamos falar da pandemia no nosso próximo vídeo, ainda vamos conversar melhor sobre essa questão da pandemia. Bom, há uma rigidez no gasto da União, nós também já discutimos isso, o governo fala que a cada R$ 100,00 que a União vai gastar, R$ 93,00 estão engessados, despesas obrigatórias. Então, na verdade, se você, você que está me ouvindo aí, virar presidente da República hoje, você conseguiu ter um golpe de Estado, virou o presidente do Brasil, mas não conseguiu mudar as leis ainda, um golpe mais ou menos. É você, de cada R$ 100,00, só R$ 7,00, você pode dar palpite de como vai gastar, os outros R$ 93,00 estão engessados. Desses, R$ 100,00 também, R$ 65,00 são para folha de pagamento e aposentadoria. Essa soma é uma soma que eu não faria, são naturezas bem diferentes, folha de pagamento e aposentadoria, mas bota a ideia de gastos que são bem rígidos. Você não consegue ajustar esses gastos porque tem direito adquirido, tem opção de coisa, você talvez consiga para frente, que é o caso da reforma administrativa, o caso da reforma da Previdência, quem já estava ganhando não mexe. Então, apesar de ser uma soma capciosa, somar folha de pagamento e aposentadoria, também a ideia é passar isso, é mostrar o tamanho da rigidez, o tamanho da rigidez. Bom, esse orçamento é cada vez mais engessado. Aqui tem uma coisa, eu não vou pegar no pé de vocês se vocês fizerem isso no trabalho, porque esse é um curso de economia brasileira, mas se vocês estivessem fazendo um trabalho comigo e botassem um gráfico desse, eu ia reclamar muito de vocês, porque é gráfico de dupla escala, e o pior, essa escala aqui nem apareceu. Então, esse é um gráfico que dá bronca de orientador, e se eu estiver na banca, eu também dou bronca, mas já que está aqui, vamos pegar o espírito do gráfico. O que ele quer mostrar é que o ajuste está sendo feito nas despesas discricionárias. Então, como as despesas obrigatórias são muito grandes e são obrigatórias, o governo não tem como mexer, o que o governo está fazendo é tentar ir segurando, está vendo aqui as obrigatórias, as despesas discricionárias são bem menores que as obrigatórias, e esse gráfico não deixa isso claro, então dá a impressão de que são coisas semelhantes, mas não são, é bem menor um problema de desenho de gráfico. É um gráfico, é da minha, mal desenhar, não se faz esse tipo de coisa. Quem gosta dessa parte, dessa discussão de visualização de dados, sabe que isso dá uma discussão boa. Mas assim, o ponto que eles querem mostrar é esse, como você não consegue ajustar aqui, e essa aqui é a maior parte, isso não mostra direito esse gráfico, dá a impressão que eram quase iguais até, não é verdade, é bem menor esse daqui, o ajuste acaba tendo que ser feito todo nas discricionárias, e aí você penaliza demais certos tipos de gastos que também são importantes, que às vezes são cobrados do governo. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque não tem mais muito espaço discricionário. Mas para vocês terem um paralelo, aqui na UNB, só as despesas de pessoal e encargo, que é basicamente a professora de técnico, folha, mais aposentados, ativos e inativos, da última vez que eu olhei, pode ter mudado esse ano, é 85% do orçamento da UNB. Desses 15% que sobram, boa parte é para contrato de terceirizado, que é pessoal também, é pessoal fundamental, é vigilante, portaria, recepção, sem esse pessoal, segurança, parte de jardinagem, a gente não consegue funcionar assim esse pessoal. Então se você olhar e pergunta, por que não faz melhoria? Não faz melhoria porque não tem, mas como não tem, o orçamento da UNB é 1.7, 1.8, por aí bilhões, não tem dinheiro para fazer uma melhoria, não dá para botar condicionado na sala de aula, não dá para ajeitar aqui a sala lá dos nossos pavilhões, do João Calvão e Anísio Teixeira, provavelmente a gente estaria num D, não sei, normalmente essa turma, não, nós estaríamos lá no auditório do Prédio Novo, lá no Norte, foi lá que a gente começou. Mas assim, não dá por causa disso, porque se você olha, o dinheiro impressiona, mas ele é muito preso, e é muito difícil de resolver essa questão, porque o salário você não pode reduzir, não pode demitir, e a aposentadoria, o cara já está ganhando, você não pode, então é um desafio de gestão de contas públicas, mas o lado ruim é isso, você vai deixando de fazer certas coisas, porque não são obrigatórias de fazer, mas são coisas importantes, por exemplo, a melhoria dos laboratórios, melhorar, estou falando de UNB agora, na sala de aula e tal, só para dar um lado concreto. Então, ah, por que não faz isso? Ah, eu fui falar com o diretor do meu prédio, a gente está cobrando uma melhoria aqui ou ali, mas não faz? Não faz, é porque realmente sobra muito pouco recurso para usar. Isso é verdade nas universidades, isso é verdade em outros órgãos, e como mostra aqui, é verdade para o governo como um todo. Então, há uma discussão muito forte de como é que se faz para mexer nessas obrigatórias. Claro, como elas são obrigatórias, o único jeito de mexer é mudando a lei, às vezes até a Constituição. Bom, se nada for feito, o temor do governo é com investimento público, e o investimento público é parte dessas discricionárias, porque o investimento é isso, ele investe quando pode e tal, então é parte aqui, o investimento público vai para zero, simplesmente porque não vai ter mais dinheiro para investir, assim como o investimento da UNB vai acabar indo para zero. A UNB tem conseguido, com esforço aí da reitoria, eu sei que melhorou lá, sei que se tem alguém do Gama, conseguiram fazer uns investimentos e tal, mas é muito pouco, e a tendência é ficar cada vez mais difícil, porque essa parte obrigatória tem um crescimento natural, tem as progressões, o professor naturalmente se aposenta, se for repor, então é um desafio e tanto, mas o risco de nada ser feito é inviabilizar de vez o investimento público. Aí não adianta depois, ah, eu quero investimento público, mas vai fazer como? Vai fazer como, né? Então é um problema. Os estados também estão em crise, e aqui a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei da época do Fernando Henrique, ela recomenda, ela determina, na realidade, que a despesa dos estados com o pessoal tem que ficar abaixo da receita corrente líquida. Receita corrente líquida é a receita dos impostos ajustada pelas transferências, né? O estado recebe transferência da União e faz transferência para os municípios. Esses estados aqui são os que não estão conseguindo entrar nessa situação. O DF está nessa linha. Ou seja, na grande parte dos estados, pelo menos um número significativo de estados, estados importantes, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estados grandes, o governo está gastando mais 60% da receita só pagando pessoal. É uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Vê que na União é 65% pegando pessoal e aposentadoria. Por isso, aqui eles quiseram dar um susto na gente. Mas é bem menos, né? Porque aqui é uma soma, aposentadoria é o maior gasto. Então, o pessoal, eu acho que está entre 25% e 30% da receita corrente líquida da União, 25%, 26%, por aí. Mas é porque a União tem outros gastos, particularmente esse de aposentadoria, que é muito forte. E nos estados, os estados têm aposentadoria só dos servidores deles, mas não o regime geral. Mas, assim, mostra também que os estados estão em situação complicada. De vez em quando sai relatório de estado, é problema generalizado. Geralmente, o Ceará e o Espírito Santo ficam um pouquinho melhor na foto, mas também não é que fiquem bem na foto, não é que fica bonitão, não. É que fica melhorzinho na foto. Há um esforço em vários estados. Aqui no DF, a gente estava numa situação crítica. O governo anterior, do governador Lemberg, conseguiu dar uma arrumada na casa. Mas, de novo, não é que ficou joia, não. Ficou menos dramático. Goiás está fazendo um esforço. Estão tentando. Bom, então a transformação do estado. E aí nós vamos fazer a lista, depois a gente discute. Novo marco institucional da ordem fiscal e o Conselho Fiscal da República. Estado de emergência. Exatamente esse estado de emergência que vai permitir certas medidas. Plano de fortalecimento dos estados. Isso é o plano do Mansueto. Mansueto era, então, secretário do Tesouro Nacional. Agora ele não é mais, ele já saiu do governo. Mas era um plano de fortalecer as finanças dos estados, que estão muito combalidas e os estados estão na lona. Isso é um problema, porque várias despesas importantes que beneficiam a população são responsabilidade de estados e municípios. Por exemplo, o ensino básico, quase todo na mão de estados e municípios. E a parte de saúde também, muito focada nos municípios. Então, é uma discussão importante. Desvinculação de fundos públicos, fortalecimento da federação, nova administração pública, reforma tributária e privatizações. Então, esse aqui é o plano de voo do governo, do Plano Mais Brasil. É esse daqui. É o que o governo está propondo. Então, começar pelo Pacto Federativo. Como eu digo, foram três PECs. Vamos começar pela PEC do Pacto Federativo, seguindo a ordem do próprio governo. O marco institucional da nova ordem fiscal, autonomia com responsabilidade, 3Ds, nós vamos já falar disso. Fortalecimento da federação, contas públicas sustentáveis, novas regras, segurança jurídica e estado de emergência fiscal. Então, esse é o que está nessa parte do plano. Bom, o que é o Conselho Fiscal da República? Representantes... Lá que estava aqui no... O Conselho Fiscal está aqui, né? O Conselho Fiscal da República. Representantes do governo federal, presidente da República, da Câmara do Senado, do STF, TCU, governadores e prefeitos, avaliam a sustentabilidade financeira da federação. Então, a ideia é criar um local, um fórum, um conselho, onde executivo, legislativo, judiciário e federal, governadores e prefeitos, e o TCU, que é um órgão de controle ligado ao legislativo, possam avaliar essa sustentabilidade. Porque a gente tem um problema, às vezes, aqui no Brasil, não só no Brasil, eu estou falando do Brasil, meu curso é economia brasileira, não é economia de outro país, de perder um pouco a noção da sustentabilidade financeira. Então, você começa a ter ideia, ter projeto, vamos fazer, vamos expandir as universidades, oba, vamos, vamos expandir não sei o que, vamos, vamos mandar foguete para Marte, vamos mandar foguete para Marte. Mas aí você soma tudo e a conta não fecha. Então, a ideia do Conselho Fiscal é botar esses atores importantes para conversar e tentar fazer esse acompanhamento. Orientação normativa do TCU é uniformizar a interpretação de conceitos orçamentários financeiros para evitar a divergência entre tribunais de contas de Estado e Município. Qual o problema aqui? Às vezes, o Município usa um conceito, o Estado usa outro, às vezes, a União usa outro. Qual que vale? É complicado. Ainda mais quando você tem esses órgãos de controle. Então, a ideia é normatizar tudo isso, uniformizar, de forma que a gente saiba que, olha, se eu estou falando desse, pessoal e previdência, previdência é isso, isso e isso. Aquilo ali não é. Então, a ideia é fazer essa normatização para deixar mais fácil até o próprio trabalho do Tribunal de Contas. Orçamento de longo prazo. Programas e obras ganhando previsão de orçamento para que o fluxo de recursos não sejam interrompidos. O PPA, o Plano Plurianual, será extinto. Qual o ponto aqui? Isso é um ponto recorrente. Você faz uma obra, a obra vai ficar pronta, sei lá, em quatro anos. É essa a previsão da obra. E a obra vai gastar dois mil no primeiro ano, três mil no segundo ano, dois mil no terceiro ano e três mil no quarto ano. Joia. Começou a fazer a obra. Ano bom. Estava com dinheiro. Quisera a obra. No meio do caminho dá um problema. Ou vem uma crise, ou uma pandemia, ou resolveram fazer outra obra. E aí você pega aquele dinheiro e não tem mais. E aí a obra para. Na verdade, não é um número tão grande de obras que param por causa de dinheiro, mas eventualmente pode dar uma confusão, ainda mais em termos de crise. Eu acho que, pelas estimativas do Ministério Público, são 25% das obras paradas e estão exatamente por falta de dinheiro. mas você tem um problema de previsibilidade. Às vezes a obra não para, mas diminui o ritmo, porque deu problema no orçamento. Então, qual a ideia? Quando uma obra for apresentada, ela tem a previsão de orçamento e tentar garantir, de alguma maneira, que esse fluxo não seja interrompido. Então, pensa a longo prazo. Eu que sou um pouco mais radical nesse sentido, por exemplo, eu acredito que não apenas a previsão para a construção tenha que ser colocada, como para o custeio. Porque quando você faz uma obra, você faz uma escola. Bom, para que você quer com uma escola? Só faz sentido uma escola se você tiver professor na escola. Você tem que ter professor, vai ter que ter vigilante, vai ter que ter recepcionista, vai ter que ter secretária, vai ter que ter energia. Senão não faz sentido um prédio lá. Então, a escola faz sentido se ela tiver esse pessoal trabalhando e dando sentido a ela. Um hospital, a mesma coisa. Se você faz um hospital vazio, não tem sentido. Então, você precisa de ter o médico, enfermeira, recepcionista. Você precisa ter estrutura toda. Então, você faz a obra e você não faz a previsão de recursos para esses gastos, vai dar problema. É o que acontece aqui no Brasil, em vários estados e municípios. O cara vai lá, faz a obra e a obra fica vazia. Você termina o hospital, não tem ninguém no hospital. Por quê? Porque você esqueceu que para o hospital funcionar, você ia ter que contratar médicos. o médico não é barato. Então, eu sou até um pouco mais radical. Eu acredito que se uma prefeitura vai fazer um hospital, além de fazer toda a previsão orçamentária para a construção, para equipar o hospital, tem que construir e equipar, e o custeio aos profissionais que precisam fazer isso. Do contrário, dá uma confusão danada. Por exemplo, se eu fui diretor aqui da faculdade aqui da UNB, da FACE, nossa faculdade, isso é um drama, porque não tinha vigilante suficiente. Não tinha vigilante, não tinha como. Eu ia lá reclamar, falava com o reitor, o reitor excelente, um cara que tem a maior consideração, o professor Ivan, depois no finalzinho chegou a professora Massa, que também tem uma relação muito boa, mas a maior parte que o professor Ivan ia lá e ia lá e precisa de vigilante. Não tem como, a gente não tem recurso para aumentar os teus vigilantes. Então, faltou um planejamento. Se a faculdade precisa de tantos vigilantes, tinha que estar previsto isso. Mas isso é querer demais, talvez, mas é importante. Compromisso entre gerações é o direito das futuras gerações não herdar dívidas que não tenham sido para investimentos. Essa é uma discussão bacana que aparece, que é o seguinte, quando a gente gasta fazendo dívida, quando você gasta fazendo qualquer gasto, você está jogando a bola para a próxima geração, para a próxima geração. Isso é justo? Ponto de interrogação. Isso é justo? Não é uma pergunta que eu estou fazendo. Isso é justo? Bom, tudo que envolve justo dá uma confusão danada, porque tem vários conceitos de justiça. Mas uma das leituras que fazem é a seguinte, olha, se a próxima geração fosse beneficiar, aí está ok. Então, para construir Brasília, o governo se endivida, para fazer o eixão, faz uma dívida e depois paga lá na frente. Como eu, que nasci quando Brasília já estava pronta, eu me beneficio do eixão, eu ando pelo eixão. É justo, então, que pague. A dívida permite, então, você jogar parte do custo para gerações futuras. Mas e gastos que não vão refletir diretamente nas gerações seguintes? Como é que faz? É razoável? Não é? Essa discussão é uma discussão que aparece, no Brasil já tem esse princípio, chama regra de ouro. A ideia é que o governo só deve se endividar para fazer investimentos que vão beneficiar gerações futuras. Essa é uma discussão gigante, interessante, para quem quer aprofundar em finanças públicas, mas é um ponto importante. Realismo orçamentário. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácias quando houver previsão do orçamento. Lei, faz muito sentido, você vai criar uma lei com despesas, tem que ter previsão. Decisão judicial é mais complicada. Mais complicada, porque a decisão judicial, se você condiciona a previsão de orçamento, você está meio que anulando o papel da justiça. Eu vou lá, processo a União, entendo que fui lesado por uma ação do Estado, eu ganho a ação e dizem, mas não tem previsão do orçamento, então você se ferrou. Mas calma, espera lá, a justiça está dizendo, então como é que fica isso? A justiça diz que eu ganhei, isso é bem complicado, isso é bem complicado, eu não mexeria muito nisso não. Eu acho que decisão, agora tem aquela questão que o pessoal sempre alega, às vezes relativa à saúde, então é uma coisa que tem que ser discutida, às vezes o juiz determina um tratamento e é muito importante porque senão a pessoa vai morrer, é um dilema, eu não queria ser juiz para tomar uma decisão dessa, mas se o juiz determina um tratamento muito caro, a prefeitura pode deixar de atender 100 pessoas para atender aquilo ali, com aquele mesmo recurso, e aí qual é o saldo líquido, então isso é uma discussão que merece cuidado, mas a lei, me parece assim, a lei deve ser cumprida, isso é importante. Benefícios tributários justos, então os benefícios tributários serão reavaliados a cada quatro anos, no âmbito federal, a partir de 2026, não poderão ultrapassar 2% do PIB, enquanto estiver acima desse teto, não pode haver concessão, ampliação, renovação de benefícios tributários. Benefício tributário é um problema, nosso tempo tributário é muito confuso no Brasil, às vezes é muito ruim, penaliza muito, nós já discutimos isso, e aí as empresas acabam forçando e conseguindo benefício tributário, às vezes por próprio lobby, essas coisas, e isso tem um impacto grande no orçamento dos estados, dos municípios e até da União. Então a ideia é disciplinar esses benefícios tributários, botando um limite nesses benefícios. Bom, autonomia com responsabilidade, distribuição voluntária, transferência de royalties e participação especiais a todos os estados e municípios, essa questão dos royalties é sempre dar uma discussão, os estados produtores de repetróleo querem uma parte maior, alegando que a coisa está acontecendo lá, os outros dizem que não, porque o petróleo é um patrimônio da União, é de todos, e aí fica essa discussão. A União não será mais fiadora ao fortalecer as finanças regionais com repasses e com plano de equilíbrio fiscal, a União só dará, a partir de 2026, garantir as operações de estados e municípios com organismos internacionais, ou seja, a União não é mais fiadora de estados e municípios salvo com organismos internacionais, essa é uma discussão profunda. Vê que tem umas coisas aqui que eles botam a partir de 2026, né, 2026 é, assim, se o atual governo for reeleito, se for, né, ele acaba em 2026, vou jogar esse pepino para o próximo. Fica proibida a operação de crédito entre entes da federação diretamente ou por meio de fundo, autarquia, fundação ou estatal, também a partir de 2026. A União não pode ficar dando, os entes da federação não podem ficar fazendo operação de crédito. Quem fez a dívida arca com ela. Com mais recursos para equilíbrio estados e municípios, a União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal e financeira a partir de 2026. Olha, esse negócio de proibir a União de socorrer é uma ideia que sempre aparece. Eu confesso, um cara, eu gosto da ideia, mas ela é muito pouco aplicável. A verdade é que o que a gente viu e a lei de responsabilidade fiscal é que no extremo a União vai entrar que alguns, você não vai deixar o Estado da Federação ir pro caos, né, então a União acaba entrando, ah, vou pagar policial, bom, policial é uma despesa grande do Estado. Ah, não, a União vai entrar só pra garantir a parte de saúde e segurança. Bom, se você fez isso, você já liberou um monte de despesa dos Estados, porque o grosso é isso mesmo, é saúde, segurança e educação. Então, saúde, educação e segurança, então é bem difícil, é bem complicado, mas de novo, a gente tem uma intenção interessante, mas você vê que joga lá pra frente, porque esse pepino deu pro outro. Os três Ds, né, desobrigar, desindexar e desvincular, esses são os três Ds. nesse item, tá, autonomia dos Estados, fortalecendo Estados e Distrito Federal, a União não precisará mais dar crédito pra que paguem, seus precatórios, tem que ser pago, menos banco, mais desenvolvimento, então você vai mudar a parcela do FAT destinado ao BNDES, vai pra 14%, independência do gestor, Estados e municípios passam a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso de recursos, liberdade dentro das prioridades, os mínimos estabelecidos pra saúde e educação não serão alterados, o que será permitido é o gestor administrar conjuntamente esses limites, ou seja, poderá compensar gasto de uma área da outra. Esse é um ponto que vale, é um comentário, o que que acontece hoje? Hoje é determinado, você tem que gastar no mínimo tanto em saúde, no mínimo tanto em educação. Qual a ideia aqui? Somar. Então vamos supor, você tem que gastar 10% em saúde, ou 10% em educação. Então agora é assim, gasta 20% nos dois. Como distribuir esse bolo? Cabe a cada gestor. Qual a preocupação de quem é contra esse tipo de medida? É que um dos setores fique muito fragilizado. Qual é o argumento pra defender esse tipo de medida? Bom, a realidade de saúde e educação muda muito de município pra município. Se você para pra pensar, à medida que a população envelhece, você vai ter menos gasto em educação, mais gasto em saúde. Se muda esse perfil demográfico, muda também a necessidade de gasto em educação e saúde. A ideia aqui é que os municípios, os municípios, os estados e a União, nessa ordem, primeiro os municípios é quem está em mais condições de avaliar e de calibrar esse gasto. É uma discussão, deu uma confusão danada, certamente se voltar à pauta vai ser uma discussão grande, mas é prós e contras. É prós e contras. Bom, desindexar. Despesas obrigatórias serão desindexadas em caso de emergência fiscal, garantindo apenas os reajustes dos benefícios previdenciários e do BPC. BPC são benefícios de prestação continuada, deficientes, pessoas idosas em situação de pobreza que recebem, esses são corrigidos pela inflação. Todas as outras despesas em caso de emergência fiscal não são, por exemplo, salário de servidor público. podem ficar congelados um bom tempo sem indexação nenhuma, desde que exista essa emergência, emergência, um caso de emergência fiscal. Desvincular. Hoje tem muita vinculação de receitas que são vinculadas a um órgão, a fundo, a despesa. Quer dizer, aquela receita só pode ser usada para isso, aquela para isso. A ideia é derrubar essa desvinculação com exceção de taxas, doações, doação faz muito sentido, os fundos de participação dos municípios e dos estados, porque isso aí, você vai mexer nisso, você vê esse pelo grande, e as vinculações constitucionais. As outras seriam soltas, então você não está mais prendendo uma arrecadação a, por exemplo, um fundo. Você tem, na parte da comunicação, você tem aquela receita, vai necessariamente para aquele fundo, você está quebrando esse vínculo, dando mais liberdade ao gestor. ao gestor. No fortalecimento da federação, unidos, gastamos menos e melhor. Essa aqui foi outra que tem uma confusão danada. Município com menos de 5 mil habitantes, a arrecadação própria menor que 10% da receita total, será incorporado ao município vizinho. Isso aqui deu uma briga do tamanho do mundo, não sei se vocês lembram, mas se você tem um município pequeno, pequenino, não é? É pequeno, menos de 5 mil habitantes. E se quando você pega um município, ele tem uma parte da arrecadação que é dele, são os impostos que ele cobra lá mesmo, impostos sobre serviço, IPTU do município e tem uma parte que vem de transferência, você tem as transferências para os municípios. Se a arrecadação própria, quer dizer, aquilo que é gerado no próprio município, for menos de 10% da receita total e o município tiver menos de 5 mil habitantes, ele seria incorporado ao município vizinho. O município, o fato de ser um município já cria uma série de gastos, como, por exemplo, prefeitos, secretários, vereadores, essa estrutura toda. Você desmontaria essa estrutura. Eu acho que essa aqui já até caiu, assim, de saída. Eu acho que não caiu oficialmente porque não foi votado, mas é uma discussão que é importante fazer. Existem municípios no Brasil que vivem basicamente de transferência da União ou dos Estados. Aí vem a pergunta, é razoável que seja um município? É razoável? Sim, não, talvez. Essa é uma discussão importante que, se não for nessa PEC, em algum lugar, talvez seja importante em um certo momento a gente discutir como é que funciona isso. Contas públicas sustentáveis, as novas regras. O recurso é de todos. PEC melhora a gestão fiscal e permite o contingenciamento para todos os poderes estadosuais e municipais, como já ocorre em nível federal. contingenciamento é quando você tem um recurso, o recurso tem que ser colocado durante o ano, mas você segura aquele recurso porque tem algum risco fiscal ou você acha que vai faltar dinheiro, você congela, você prende esse recurso e, eventualmente, você pode suspender, você corta o recurso ou você pode jogar no final do ano. É uma prática que facilita a gestão fiscal, fato, mas, por outro lado, compromete a qualidade do gasto. Porque, você imagina que eu, aqui, volto a dizer, vamos pensar o NB, uma universidade pública, o cara tem aquela previsão de receber o recurso em março para gastar durante o ano, ele não recebe, chega em novembro, ele recebe, ele às vezes corre para gastar, porque se ele não gastar, dá problema, e ele vai comprar coisa que talvez não fosse tão importante, mas é o que ele pode comprar. Ele deixa de comprar o que ele precisa e passa a comprar o que ele pode, aí, no ano que vem, o problema continua. Então, é uma discussão importante, essa que envolve contingenciamento, mas tem que se olhar aos dois lados. Controle da dívida pública, integração das regras fiscais, LRF, regra de ouro e teto de gasto em todas as esferas de governo para garantir a sustentabilidade. Aqui no Brasil, nós temos várias regras fiscais, tem a lei de responsabilidade fiscal que delimita máximo de pessoal, fala de dívida, fala de criação de despesas, tem a regra de ouro que controla o crescimento da dívida, a ideia é que você só não pode se endividar para gastar com despesa corrente, aquela ideia de você se endivida só para investir para o futuro, investir, investir, quer dizer, é para o futuro, e o teto de gastos que limita o crescimento de gastos. A ideia é integrar essas regras e colocá-las em todas as esferas de governo. Bom, fim de impasse da lei Candir, é uma lei relacionada a crédito de exportação, salvo engano, fim da apropriação indevida, fica proibido o uso de fundos de pensões e depósitos judiciais e ações entre particulares para despesa do ente federativo. Estado de emergência fiscal, então, quando apareceu uma emergência fiscal, aconteceu a tal emergência fiscal, o que acontece? Na União, vai acontecer quando o Congresso autorizar o desenquadramento da regra de ouro, ou seja, quando o governo tiver que se endividar para pagar despesas correntes, já entra em emergência fiscal. Nos Estados, quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente. Então, na União é um critério, nos Estados é outro. O que acontece? Um ano de ajuste. Vários mecanismos automáticos serão acionados. Que mecanismos são esses? Em emergência, União, Estados e Municípios não podem promover funcionários, então, progressão funcional de professor, não pode, não pode ter funcionário, com exceções de serviço exterior, judiciários, ministérios públicos, policiais e militares em que impliquem atribuição de função. Todos iguais, mas não são mais iguais do que outros. Essa questão de atribuição de função, falando sério, o argumento é o seguinte, algumas carreiras, essas listadas aí, você só pode exercer uma função se tiver a progressão. Talvez, eu vou chutar aqui, eu não conheço bem como é que funciona o exército, mas você só pode comandar um quartel se for, sei lá, coronel ou general. Então, se você não tiver um cara, como é que você faz? Não pode promover. Eu brinquei, nessa época, eu até brinquei aqui na UNB, dizendo que a gente devia fazer certas regras, por exemplo, só pode responder recurso geral se for professor associado, porque aí a gente entrava. Mas aí foi provocação minha, pura, eu sou um cara meio provocador, vocês já devem ter percebido, mas é, essa é uma discussão. Controle das contas 2, outra medida. Também fico impedido de dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira, fazer concurso, ou criar verbos indenizatórios. Não pode nada disso quando está em emergência fiscal. Emergência fiscal, lembra, condição da União, condição dos Estados, quando isso bate um ano de reajuste. Freio de arrumação, suspende a criação de despesas obrigatórias e benefícios tributários. Então, mesmo que tivesse previsto um concurso, um benefício, ele fica suspenso. E permite a redução de até 20, essa aqui é polêmica, permite a redução de até 25% da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos do servidor. Ou seja, você pode reduzir jornada e vencimento dos servidores públicos por um ano durante esse período. Essa é uma que gera muita discussão. Inclusive, algumas pessoas sugeriram isso para financiar o renda cidadão, que é um problema porque isso aqui valeria só durante a emergência fiscal, a renda cidadão uma emergência eterna. Então, faz sentido se a pessoa acha que com a renda cidadã nós vamos ter uma eterna emergência fiscal, o que não é impossível. Então, essa foi a PEC do Pacto Federativo, esse é o nome dela. Tem aqui o PEC do Pacto Federativo. Ela fala de situação emergencial, essas PECs às vezes elas se interpõem. Vamos agora para a PEC emergencial. A PEC emergencial está estruturada em dois blocos, as medidas permanentes que dão instrumentos a estados e municípios para ajustar as contas públicas e as temporárias, que criam condições especiais por dois anos, dois anos, também temporária, para a União de Estados e Municípios recuperar a saúde financeira. Então, aqui ele faz uma comparação, porque como nós vimos, o Pacto Federativo também trata de situação emergencial. Então, são acionados, na PEC do Pacto Federativo, aquelas medidas são acionadas para a União após o Congresso atualizar o enquadramento na regra de ouro. Pela PEC emergencial, isso vai acontecer quando as operações de crédito superarem as despesas de capital em um ano. Na PEC do Pacto Federativo, dá-se medidas automáticas por um ano, renováveis até o equilíbrio das contas públicas. Na PEC emergencial, medidas por dois anos. É assim, alguém pode imaginar por que não compatibilizar isso? Eu faria um negócio desse, mas vai entender também, em vez de fazer três PECs, faz uma melhor estrutura, duas PECs pelo menos, aqui, a dos fundos vai por ali, mas de repente podia ter feito uma coisa mais estruturada. Mas talvez aí tenha a questão da aprovação do Congresso, o trâmite, manda as duas, é que chegar primeiro, pode ser uma coisa assim. Para estados e municípios, mecanismo aqui é igual, então ali são as diferenças, onde tem diferente. Para estados e municípios, mecanismo são acionados sempre que a despesa corrente exceder 95% da receita corrente do ano. Não pode promover funcionário, com exceções, aquelas que nós falamos, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira, fazer concurso e criar verbas indenizatórias. Isso nas duas. Suspende criação de despesa obrigatória e benefício tributário, nas duas. Permite redução de 25% da jornada do servidor com adequação nos vencimentos, nas duas. Diferençazinha aqui. Montante economizado terá toda a sua alocação definida no orçamento, na do pacto, e 25% da economia vão para projetos de infraestrutura. Isso aqui é aquele negócio que é complicado de fazer isso, porque a ideia da economia era para controlar a dívida e não para gastar em outras coisas. Suspendem recursos do FAT ao BNDES. O FAT ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele repassa recursos para o BNDES e suspenderia, aí nesse caso, nas duas. Medidas permanentes. As medidas permanentes agora. Os mínimos estabelecidos para saúde e educação não serão alterados, agora pode ser junto, quer dizer, soma, nós falamos, o PEC emergencial não fala disso. Na parte igual das permanentes, a possibilidade de adequação à regra de ouro poderá estar no orçamento, ou seja, já no orçamento se adequa para evitar que bata. A inclusão, porque isso foi um problema que até o teto ficou, eu já comentei isso quando falei, acho que comentei quando falei do teto. é o que acontece se no orçamento a gente ficar visto que vai acontecer o problema, mas o problema não aconteceu, ele só vai acontecer em agosto, o orçamento é elaborado no ano anterior. A ideia é permitir que já no orçamento se adeque. Inclusão das despesas com pensionistas no limite da despesa com pessoal, com pensionistas do setor público, aqui. Lei complementar, definirá indicadores, níveis sustentáveis de endividamento e a trajetória de convergência da dívida, então botar indicadores, objetivos para a dívida. Benefícios serão reavaliados a cada quatro anos, aquela ideia dos benefícios, a gente também já discutiu, no âmbito federal, a partir de 2026, não poderão ultrapassar 2% do 100%. Lembrando que 2026 é aquele, mesmo que ele seja reeleito, ele já em 2026 saiu. Eu espero, mas não deve ter um negócio desse não. Não deve. Destinação do excesso de arrecadação de superávit financeiro na amortização da dívida pública. Isso é o que é o razoável. O complicado é ficar mandando para o projeto de infraestrutura um dinheiro que está aparecendo emergencialmente, depois eles querem também fazer aquela outra dos recursos. Então, como é que fica se o recurso só dura durante a emergência? Essas coisas são complicadas. Finalmente, a PEC do Fundos Públicos. É a terceira PEC. A ideia é pegar esses fundos e usar o dinheiro para outra coisa. O próximo modo é isso. Eles argumentam que o Brasil tem 281 fundos públicos e esses fundos têm 220 bilhões de reais parados nesses fundos. E o país está numa situação crítica. Então, esses 220 bilhões estão fazendo falta e estão parados. Entre esses fundos, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, o FUSTE, Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade. Cada fundo desse tem suas receitas específicas, cada fundo desse tem um dinheiro lá guardado, uns mais, outros menos, mas no total isso dá 220 bilhões, é um bocado de dinheiro. O Congresso não pode decidir como usar o dinheiro dos fundos. Isso não permite o uso em áreas que são fundamentais, por exemplo, agora com o auxílio emergencial, esses fundos podiam ser usados para isso, mas não podem porque cada fundo tem seu regramento específico. Dificulta a gestão da dívida, tira a flexibilidade do orçamento e há dinheiro, também dinheiro. Eles chamam perdido, acho que parado é mais correto. Mas não deixa de ser perdido, você depende aí da rentabilidade, também fundo de estados e municípios. A ideia da PEC dos fundos, menos juros para a sociedade. O Brasil gastou 379 bilhões em juros em 2018, em janeiro de 2016, se você somar 12 meses, deram 540 bilhões, nós conversamos sobre isso. Esse dinheiro parado nos fundos podia bater dívida e diminuir esse esforço. mas tem que lembrar que a dívida é bem maior porque a dívida é em trilhão e o fundo é em bilhão. A ideia, então, é usar esses dinheiros para pagamento da dívida pública, a única maneira possível. Os novos recursos serão aplicados prioritariamente em programas de erradicação da pobreza e reconstrução nacional. A Construção Nacional sempre lembra o negócio de investimento. A gente já conversou sobre isso, eu acho muito perigoso você ficar fazendo programa de investimento antes de uma reforma nas leis que regem o investimento público para evitar o que aconteceu no passado de investimentos ruins. Esse é um registro que eu acho importante fazer. Extinção de fundos, a maior parte será extinta no fim do segundo ano após a aprovação da PEC e agora para criar os fundos é preciso lei complementar. O impacto das três propostas, quer dizer, se as três propostas forem aprovadas como colocam, em 15 anos são 400 bilhões que serão poupados em União, Estados e Municípios. vai liberar até 50 bilhões em investimentos em 10 anos, apenas a PEC emergencial. De novo, eu aqui sou particularmente crítico de usar esse tipo de recurso para essas coisas. A minha leitura é que se está numa situação emergencial e vai precisar tomar medidas duras, como redução de salário dos servidores e tal, pelo menos se use isso para abater dívida, 220 bilhões que estão nos fundos para abater dívida pública. Isso pavimentaria o caminho para o crescimento sustentável. O Brasil vai virar a página do problema fiscal e pode voltar a receber o investimento grande. Isso aqui é um grau de investimento, é um selo de bom pagador, digamos assim, e é importante alguns fundos estrangeiros só investem em países que têm isso. O Brasil perdeu esse selo. O Brasil hoje é considerado um investimento arriscado, um título perigoso de você botar seu dinheiro. Então, se você tem um fundo conservador no sentido de você evitar tomar risco, ele não vem para o Brasil porque o Brasil não tem esse selo. É preciso um esforço muito grande para retomar esse selo. O Brasil, de fato, é um investimento muito arriscado, o real, a moeda é muito complicada, vê aí a desvalorização dela e tal. Crescimento da economia, queda do desemprego nas figurinhas, expectativa de fortes fluxos de investimentos no setor externo, investimentos externos no setor produtivo e retomada do crescimento econômico e queda do desemprego. Essa é a expectativa do governo, não é, esse slide não é meu, como eu já disse várias vezes, eu acho que o buraco é mais embaixo, outras coisas têm que ser feitas, mas, de fato, se você conseguisse equilibrar a situação fiscal, melhoraria um pouco esse fluxo. Então, essa é a apresentação, esse é o plano mais Brasil, essa é a visão do nosso governo para a economia. Basicamente, acredita que, para resolver o problema fiscal, você tem que ter essas medidas emergenciais, essa questão de unificar saúde e educação é uma discussão complicada, esse uso dos fundos, defensores do fundo, por exemplo, você pega o fundo de telecomunicações, alguns consideram que isso é importante, alguns fundos são usados para financiar, inclusive, pesquisa, então, mexe com a comunidade de pesquisa. Essa questão de redução de salário é sempre polêmica, é sempre polêmica, então, são medidas complicadas que estão no Congresso, como eu digo, mas a gente percebe um pouco, eu acho que olhando a MP da Liberdade, olhando esse plano mais Brasil, você percebe um pouco a leitura do governo, de jogar pesado para resolver ou pelo menos aliviar muito o problema fiscal e fazer uma economia menos amarrada por leis e menos regulada, então, grosso modo, eu acho que está bem clara essa ideia, o que vai acontecer ou deixar de acontecer é quem vai dizer a dinâmica da política, essas PECs já estão no Congresso, claro que tem o interesse do próprio governo, nenhum governo é monolítico, ou seja, ao mesmo tempo que setores do governo puxam numa direção, outros setores puxam noutro e nesse governo isso fica muito claro, os conflitos internos, então, não dá para saber muito o que vai acontecer, lamento, eu sei que quem assiste a aula gosta de coisas mais bem definidas, mas eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer para vocês é mostrar o cenário e qual é o plano de quem está, como eu sempre gosto muito dessa expressão, os inquilinos do plano, o inquilino do planalto, o plano em tese é esse, porque vai saber também se na cabeça tem outra coisa, mas é isso, obrigado pela atenção de vocês, com isso eu termino o plano mais Brasil, no próximo vídeo, que é o último vídeo do curso, nós vamos discutir o Covid, como é que vai ficar, como é que aconteceu, quais foram os impactos do Covid, obrigado.